É, a Copa do Mundo está chegando no seu final, domingo agora a gente vai ter a final entre Argentina e França, poderia ser o Brasil, poderia, mas não foi, mas uma coisa de boa pelo menos que saiu dessa Copa foram que vários jogadores que a gente não esperava que fossem se destacar, se destacaram né, alguns deles estão aqui que você está vendo, o Tchomeni, o Livá Kovic, o goleiro da Croácia né, triste demais para o Brasil, temos aqui também o Danfres, temos o Gonçalo Ramos e é isso aí, o Eliam que é aqui do Marrocos, é uma das coisas boas da Copa mas né, mesmo assim a gente fica meio triste aí nesse quesito tá, mas mesmo nessa tristeza o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, não são esses jogadores aqui que são especiais, estão com o Vera Alpado, nada disso, são jogadores normais aqui, que são 5 craques inesperados da Copa do Mundo 2022. O primeiro craque dessa nossa lista é ele, o goleirão de Marrocos Bono aí, ou Bono, veja lá como você quiser chamá-lo aí né cara, cara foi um mito, um mito, tirando o jogo contra a França né, que infelizmente ele tomou dois gols, nenhum culpa dele por sinal, mas ele só tinha tomado um gol e ainda um gol contra durante a Copa inteira mano, e ele foi bem demais, pegou altos, pênaltis cara e ainda conseguiu ser um dos goleiros menos vazados, não sei se ele é o goleiro menos vazado da Copa, talvez sim, talvez seja o Alisson, que o Alisson almoçou dois gols, mas acho que o Bono jogou mais partidas que o Alisson né, mas mano, tá aí, o cara sensacional, foi realmente uma descoberta, ele já tava aí né, tanto que aqui no eFootball ele não é barato não, ele é 120 mil GP, não é um jogador barato, mas ninguém meio que ligava para ele né, vamos ser sinceros aqui, ele joga na Liga Espanhola né, e ele joga num time mais ou menos lá, eu nem sei qual é o time que ele joga para falar a verdade, aqui no PES ele tá, no eFootball ele tá genérico, mas tá aí, o Bono é um excelente craque da Copa, e você pode usar ele no seu time aí, porque como a gente sabe aqui no eFootball dá para enxupar, ele vem com habilidades boas ali, 80 de talento de goleiro, 79 de reflexos, que é uma parte bem importante dele, ele é um goleiro bem alto, 1,92, ele ainda tem um alcance muito bom também, de 75 já na base inicial, e ele sobe 23 níveis, então dá para você deixar ele um goleiraço aí, um goleiraço alto, que é muito importante nesse jogo, e também canhotinho ali para saída de bola ali cara, então é um goleiro bem legal, e o preço dele eu acho um pouco alto, 120 mil, mas é bem legal para você fazer um time divertido nessa Copa, ele com certeza é o craque dos goleiros da Copa aí, que a gente não esperava. O segundo jogador da nossa lista é o Guardiol, aí sei lá como é que fala o nome dele, Guardiol, não sei, pode ser, mas está aí o zagueiro croata, estava usando máscara durante a Copa, lá aqui, jogou muito bem contra o Brasil, depois contra a Argentina tomou um drible meio humilhante do Messi, mas tudo bem, mas ele ainda assim é um bom zagueiro, e é um zagueiro muito técnico e muito novo, ele tem aí apenas 20 anos de idade, aqui no eFootball já está 76 de overall, tem um desarme de 7'1", agressividade 7'4", dedicação defensiva 7'7", passe rasteiro 7'1", então ele é um zagueiro que passa bem, sabe iniciar jogadas, é rápido também, velocidade 74, salto 79, contato físico 77, não é tão alto, mas já está bom, 1'85 já é ótimo para zagueiro, e ele também sobe bastante de nível, sobe 31 níveis, então você consegue deixar ele realmente um monstraço aí, e também é um zagueiro canhoto, né, que também é sempre bom para a hora de saída de bola, pode botar ele de lateral esquerdo se você precisar, porque ele também tem uma velocidade boa e tal, então é um zagueiro bem completo, e que você consegue utilizar ele bastante aí, também é uma surpresa na Copa, triste para o Brasil, mas ele é sensacional, e ele tem ali, ó, perito em bola longa e perito em cruzamento antecipado, então ele é um zagueiro, sabe aquele zagueiro que faz ligação direta? O cara manja, ainda tem ali, ó, cabeçada, passe na medida, cruzamento preciso, arremejo de lateral longo, ou seja, cobra lateral para dentro da área igual o Cuca gosta, marcação individual, interceptação, bloqueador, superioridade aérea, afastamento acrobático, dá bicicleta na hora de tirar a bola da área, e ainda espírito guerreiro, quer dizer que o cara não cansa, o cara vai até o final, o cara é realmente um monstrinho aqui, e como eu falei, muito novo, resistência alta à lesão, forma estável física, né, forma física estável, quer dizer, e também tem uma precisão alta com o outro pé, né, cara, então, muito legal, é um zagueiraço aí para você botar, e ainda é barato, 43 mil GP só aqui no EFU. O próximo jogador da nossa lista é o Marzui, mais um marroquino aqui para a nossa lista, lateral direito também, que jogou muita bola nesta Copa, o cara tem um controle de bola muito bom ali, 71 aqui no PES, drible 72, então é um lateral de ofício, né, para ataque, pode ver que na defesa ele não é ruim, 78 de talento defensivo, é 68, perdão, e 69 de desarme, agressividade 70 de dedicação defensiva 63, não é ruim, mas também não é excelente, mas pode ver que ele é mais, ele é equilibrado, né, ele é mais para o ataque, ele é mais para auxiliar lá na frente, para ser um lateral de apoio, mas ele também faz bem ali a função dele na defesa, tem uma velocidade boa, aceleração muito boa, resistência também, 74 no primeiro nível, então ele é bem bom, ele tem 25 anos, é um lateral alto também, né, 1,83, que é uma altura boa para um lateral, e ele sobe aí 37 níveis, ele sobe muita coisa aqui no eFootball, isso quer dizer que a cada nível ele ganha 2 pontos para gastar, então é muita coisa mesmo para o Marzaui, ele ganha muito ponto aqui, você pode deixar ele um monstraço aí na sua lateral direita, e tá aí, cara, um cara que ninguém esperava tanto assim, tudo bem que ele joga no Bayern de Munique, né, então não joga em nenhum time fraco, mas antes da Copa ninguém falava que o Marzaui ia ser um dos destaques, e foi, né, cara, jogou muito bem ali na lateral, então vale a pena, e também é baratinho, 32 mil GP é um ótimo lateral para você investir aí aqui no eFootball. O nosso próximo jogador é o Ziyech, esse aqui eu vou confessar aqui da lista, ele é o mais que a galera já sabia que ele era bom, tanto que ele tá jogando no Chelsea, né, não tá jogando em nenhum timinho, nada disso, e ele já vinha aprovando no Ajax, ele já era um jogador bem bom, né, cara, era realmente aí, foi aquele Ajax que quase chegou na final da Champions League, lá e tal, né, então realmente é um cara muito bom, muito completo, ele joga em várias posições, ele, né, mostrando essa Copa que ele ajuda muito bem na defesa, apesar de aqui no eFootball ele não ter atributos muito bons de defesa, mas ele volta muito bem para ajudar, e ele provou também que ele é um cara para puxar jogadas, né, um criador muito bom, e é isso que a gente vê aqui nos atributos do eFootball, né, cara, controle de bola, 7x4, drible, 7x3, produção firme, 7x3, passe, ó, passe rasteiro e passe alto, 7x7, 7x9, o cara é bom no passe, curva 8x2, então ele consegue dar aquela curvinha para atirar do goleiro, tem uma velocidade boa, 7x2, aceleração também, 7x6, tem uma resistência também muito boa, então ele vai e volta toda hora que você quiser, e como vocês podem ver ali com o campinho ali no lado direito, ele joga em várias posições, né, ponto esquerda, ponta direita, meia atacante, segunda atacante, meia de ligação, meia direita, então o cara é bem completo mesmo, dá para você botar em tudo quanto é lugar, então realmente, é um meio de campo que vale bastante a pena de você testar, e ele ainda também sobe bastante de níveis, apesar de ter 29 anos de idade, que é um jogador mais velho, comparado aos outros que eu trouxe aqui, né, ele sobe até o nível 30, cara, então o cara sobe bastante de nível, você consegue deixar ele realmente também monstraço aqui, e de novo, pode botar na posição que você estiver precisando aí no seu elenco, né, e ele também é baratinho comparado com a habilidade dele, 51.000 GP, dá para comprar na boa aí, e ele ainda tem vários daqueles atributos, ó, perito em chute fora da área, é, eu tiro o jogo com inteligência artificial, né, então ele vai se posicionar ali, para bater de fora da área, e ele também ali, ó, elástico, controle com a sola, quer dizer que ele domina pisando na bola, controle da cavadinha, que ele dá uma cavadinha melhor que os outros, precisão, distância, que ele baixe bem fora da área, folha seca, aquela bola, né, que vai de baixo para cima, ela vai subindo, passa em profundidade, passa na medida, cruzamento preciso, curva para fora, e passe sem olhar, o cara, além de tudo, ele é virulento ainda, então vale muito a pena você jogar aí com o Ziyech, é, que ele realmente foi um dos grandes craques aí, inesperados dessa Copa. E para terminar, temos ele, Gakpo, aqui, jogador da Holanda, que, mano, foi muito bem também, né, aqui ele está como ponta esquerda aqui no, no e-fútbol, mas ele jogou mais de centroavante mesmo na Copa, e foi bem demais, né, para um cara de 23 anos de idade, puxar essa responsabilidade de ser o atacante principal da Holanda, né, dos Países Baixos aí, não é pouca coisa, e ele foi bem, apesar da Holanda ter sido eliminada, né, todo mundo viu, mas ele foi muito bem, ele é um atacante bem bom, ele também é muito versátil, pode jogar na ponta direita, ponta esquerda, pode jogar de centroavante, pode jogar de meio atacante, meio esquerda, como você está vendo ali no campinho, e ele tem muita velocidade, 7x4 de velocidade, 7x6 de aceleração, força do chute boa ali também, 7x1, vai escalar bem aí, 73 de resistência, controle de bola 7x1, drible 7x4, então ele é um cara bom ali, e ele ainda tem 1,89, é um cara gigante, para você botar lá no seu centroavante, o cara vai conseguir disputar com os zagueiros, vai ser mais alto que a maioria dos zagueiros, e ainda vai conseguir ganhar ali, não tem um salto tão bom, 60 de salto, mas a altura compensa nisso aí, com certeza, né, cara, e ele ainda por ser bem novinho, sobe 34 níveis, então dá para você deixar ele monstraço aí, ele tem drible veloz, perito em cruzamento antecipado, quer dizer que ele antecipa, né, para cabecear a bola, perito em juiz de fora da área, ele também tem ali a pedalada simples, toque duplo, puxada de letra, controle com a sola, efeito de longe, precisão de distância, folha seca, passe em profundidade, cruzamento preciso, e especialista em pênalti, o cara é monstrão aí, com certeza, vale muito para você botar na sua centro avance ali, e ser o seu homem de referência ali, com certeza, nesse time da Copa que você quiser fazer. Mas então é isso aí pessoal, esses foram os grandes cinco craques aí, que a gente não esperava aqui na Copa do Mundo, agora eu queria saber de vocês, faltou algum outro jogador que poderia ter entrado nessa lista, a gente tem alguns aqui, o Velarovic, que na minha opinião não jogou nada na Copa, temos ali também, quem é o Timber aqui, o zagueiro, o Doku, que os narradores gostavam muito, o Serginho Desce aqui, temos o Saka, tem a galera aqui, que está a cartinha especial aqui, para você poder pegar aqui no EFootball, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, faz a sua lista e me conta aí, quem são os seus craques inesperados, da Copa do Mundo 2022, beleza? No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto, para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir, as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar, todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também...